Passaram vários anos, caras diferentes, sem um par perfeito, o que será de mim? Amém Mississippi, amém Mississippi, casamento que não quer chegar Amém Mississippi, amém Mississippi, casa que arranja para a boca dar Amém Mississippi, amém Mississippi, que comece bem fácil para a mão Amém Mississippi, amém Mississippi, se tudo que não quer chegar Aparência dangana, tá pensava como é bom melhor que fulana Amiga da Ana, mas afinal é bom pior Descentimentos punta, uma decisão boa, os bruxos sem dinheiro, filhos É verdade enfiar, verdade enfiar com uma denta gamba Ei, posso me se quer bebê, posso me se quer bebê, quer bebê, quer bebê Soumise, caro, tá compraso, papo viajante que sechim Conheca na ucube pãozinho Abo e queim para que bactu do mundo é economia Abo e queim para que está tudo do mundo é manis Amém, Mississipi Amém, Mississipi Casa mente quando o que chica Amém, Mississipi Amém, Mississipi Casa geranja pabouca da Amém, Mississipi Que comente sebe em fãs se pabou Amém, Mississipi Amém, Mississipi Amém, Mississipi Amém, Mississipi Amém, Mississipi Papi é tipo stress Estar sem rumo Ou atorraña larga e conforto Papi é tipo ambição Que anda por um serro delinquente Ninguém acerta cedo quilôme Que nem papias que te seja pancedo Paquilatumatum E por pensar n'aqui é que eu n'abalio Real love e só um, dois, três falso Ei, Baby Nhamã-nos entreja pro cibi Todo mundo cibi Que é coitá faci Abre um vaso pa' mi Ajuda-me para a impunição O VIVI faço só pa' mi Dao tudo, Baby Dao tudo, Baby O negocio caça fali Abre um vaso pa' mi 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 MISS B MISS B Elisa MISS B MISS B MISS B MISS B Joaquina Mariano Fino Será que é necessário Troque-se, cara, estudo Troque-se, cara, estudo